Todo mundo tem um quadrinho que ama, que adora e é especial. Os Dolinés também tem. E trouxemos hoje um outro apaixonado por quadrinhos para falar do meu quadrinho favorito de todos os tempos. Mas primeiro, foda a vinheta. Foda a vinheta. Foda a vinheta. Olá, seu Gilção. E junto com meu amigo, irmão Juninho, formamos os dois nerds de uma prosa. Aqueles que não entendem nada de verso, mas adoram progressar. E a Prada hoje é do segundo episódio de Meus Quadrinhos Favoritos de Todos os Tempos, porque Nerd, que é Nerd, tem sempre um quadrinho que ele ama demais. Bruninho, você também é desse time que tem um quadrinho especial dos últimos tempos da última semana? Eu sou e acho que a gente que aparenta mais, a gente só está nos favoritos. A gente até comentou hoje à tarde que a gente não está lendo nada novo, só fica relendo as coisas que a gente amou na infância, com a missa adolescência. E a peneira do tempo mexe muito com a gente. E a maior escolha é difícil, não é fácil. Bom, e lógico que a gente convidou um apaixonado também de quadrinhos, da velha guarda, e tem também o seu quadrinho favorito dos últimos tempos da última semana, o Tom César do Boxnerd. Tom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui resenhar um pouquinho com os dois nerds aqui. Então, muito agradecido e contente com o convite de vocês. Já faz bastante tempo que eu acompanho o canal de vocês, curto bastante, sempre com conteúdo diversificado, né? Como tu mesmo falaste, fala sobre filmes, fala sobre quadrinhos, fala um pouco sobre música. Então, isso aí é muito bacana. E aquele lance, né? É algo oitentista, setentista, noventista, e por aí vai. Então, isso aí só demonstra o conhecimento também que vocês têm, que é bem vasto. E trazer um quadrinho que eu sempre quis falar sobre ele. Falo. Geralmente eu falo, quando estou entre amigos, né? Eu falo sobre esse quadrinho, que não é nada espetacular. Vocês vão saber depois. Eu quero fazer um comentário aqui, hoje, nesse Três Nerds, uma prosa, né? Estou aqui ensanduichado aí, entre o calor do norte e o frio do sul, né? Você vê aí, olha como é que o tom está. É verdade, é verdade. Você lembrou bem, gente. Você tocou no assunto bem parado. Porque eu estou aqui morrendo de calor. Deve estar aqui uma noite de uns 30 graus, no mínimo, aqui, de temperatura. E o tom está lá no sul, já está perto e cachecou. 8, 9 graus, está, mano. Nossa. Hoje foi um dia bem quente, agora a noite esfriou aqui. E porque aqui faz as quatro estações do ano, né? Dia 17 graus. Olha, no meio. Agora, a vantagem aqui é que a gente consegue cortar o ar para a faca. Tem tanta poluição aqui. É lindo, o barco ali. Agora, está grosso. Mas olha que isso, né? Eu acho que tem um monte de imamor afetivo aí nessa escolha. Mas eu quis ser... Eu quis caprichar. Então, eu peguei esse Capitão América aqui, o arco do John Byrne e do Howard Stern. Eu conheci isso lá no Gibi do Capitão América em 1991, quando o Capitão América fez 50 anos, né? Aí, isso é encadernado, assim. Eu lembro que eu li, 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 li. Porque agora a gente é velho, compra o gibi e nem abre, né? Ah, depois eu vou ler esse aqui. A gente comprava e li, 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 li. Ficava apreciando, né? E eu peguei esse, porque eu ainda acho muito relevante, viu, Jusson? Então, eu acho que isso aqui é a minha encarnação do Capitão América favorita. Sim, acho que o John Byrne está vibrando de forma. Eu gosto bastante. Acho que ele pôde focar na arte. E depois ele ficou fazendo texto e arte, né? O texto aqui é do Howard Stern. Mas tem um monte de coisa que ainda ficou aí no seriado do Falcão e Estudado Invernal, né? Quando aquele que seria o agente americano decepala o inimigo da Hydra lá com o capacete. É uma cena que está aqui, né? É uma cena que o Capitão destrói lá um vampiro, né? Quarta-cabeça do vampiro lá na Inglaterra. Barão-sangue. 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 Obrigado. A gente só sabe que o Barão-sangue. A única coisa que eu acho, como esse foi meu Capitão favorito, eu gosto dessa fase aqui porque esse Steve Rogers, ele estava já habituado ao presente, né? A era moderna. Então, esse Capitão América que a gente viu no MCU, ele estava sempre com saudade do passado, então ele nunca chegou nesse ponto que está aqui no Capitão América do Bernie e do Stern. Mas é lindo, nossa, e aqui tem o Matrock, né? Que apareceu lá também no Silvios do Capitão, no MCU. Só é lindo demais, cara. Essa fase aqui é meu favorito. Olha que chute bonito do Capitão. Um escudo, uma coisa linda. Ele aparece no livro de Guerra Civil, que aparece o Matrock lá. É, acho que é, exatamente. Acho que viu, né? Não, ele aparece no Capitão América, o Solano Invernal. Invernal, né? E aí o cara vai ter um arco, logo no início, na invasão, que o Capitão anda viu no navio lá. Isso. O navio valendo lá pela chute. Eu estou falando aqui, gente, de coração. Também que o Gilson me corrija aí, que ele sabe quando colocou, quando tal. Mas é, é verdade, acho que esse Capitão aqui, ele é relevante, ele é moderno ainda. E tem coisa que a gente não, que envelheceu, né? Tem umas coisas assim, então, eles ficam esquisitas. E como saiu no app de folha... Saiu sempre na Panini, né, Gilson? Isso aqui manja tudo. Sim, sim, saiu. Isso aqui é o perigo da promoção. Saiu na Panini. Mas ele é legal ainda. Consuma bem, né? A namorada dele é a Bernie Rosenthal. É a Fernandes. Isso. E é uma fase que tem o Capitão América desenhista, né? Desenhista, né? Desenhista, né? Desenhista, né? Desenhista. Eles pegam a recontar a origem. E o John Bunyan era muito bom nisso, de recontar a origem, né? De colocar mais detalhes, de fazer, de modernizar. E, pô, lindo demais. Coisa linda. Volta lá pro origem, conta coisas dele. Você disse que leu, Gilinho. Você disse que leu quando teve aquele especial da Abril, né? De 50 anos do Capitão. De 50 anos do Capitão, né? Acho que não é o número 100. Que o número 100... Não, não. É uma marca especial. Acho que é a marca especial. É uma marca especial do número 5, Rá. Meu papo, meu senhor. Esse é lindo. Eu li isso aí, Gilinho. Eu me exaltei. Ainda na revista do Capitão América, em 85, tá? Comprei na banca lá. E eu já era apaixonado pela arte do John Bunyan. E quando eu vi essa capa com o John Bunyan, eu fiquei maravilhado. Pra mim, eu sou muito... Eu adoro várias fases do Capitão América. A fase do Salto Sema, por exemplo, nos anos 70, eu gosto demais. A fase do Mike Zag também, eu gosto. Aquele estilo do Mike Zag, eu gosto, né? Aquelas perninhas meias boas boas boas. Isso aqui tem Mike Zag depois também. Acho que ele substituiu, né? É, isso. Mas a fase do John Bunyan, eu acho que oito ou nove histórias. Foi bem no cinquenta e nada do Capitão. É sensacional. É sensacional. Eu amo essa... É isso aí mesmo, né? Ele tem essa fase. Até saiu especial, né? Saiu especial pela Panini, aquele mais fininho, né? Isso, saiu. Que é só essa fase do Bunyan e vem as nove histórias ali. E aquela que seria a décima história, que vem em algumas páginas. Acho que são dez páginas, né? Que tem na... Porque já estava pronta, né? Faltava só excluir a... Então, olha só. Eu, na época, acompanhei lá no formatinho, no Capitão América. E eu sempre fui louco pelo Burn, né? Sempre gostei demais do Burn. A arte dele me inspirava muito, porque eu desenho, né? Mas, claro, que eu desenhava muito mais no sentido de produzir mais. Não que fosse melhor. A qualidade... A gente sempre duvida um pouco da nossa qualidade. Mas, enfim. Eu gostava muito da arte do Burn. E eu procurava sempre emular ali, né? Fazer o desenho, fazer o rosto, a boca, os dois tracinhos do lado. O músculo, né? Com as hachuras ali certinhas, como ele fazia. Tudo aquilo ali. Então, acabava fazendo... Puxando para esse lado do Burn. E essa época aí... Eu lembro que eu... Bom, era uma época que a gente ia na banca, né, Sérgio? Talvez o Juninho pegou também alguma coisa, sim. Mas a gente ia na banca já pensando no próximo mês. O que vai vir? E daí atrás vinha aquela ali, né? Próximas atrações Marvel. Próximas atrações tal. Daí tu olhava atrás. Putz, mês que vem eu vou ter que vir pegar isso aqui. Claro que daí o dinheiro era escasso, né? E tu tentava manter ali um certo volume de grana para poder pegar duas, três edições. Quem sabe quatro, né? Para o outro mesmo. Mas era muito instigante, né? Já tinha essa chamada aí que era instigante. E essa fase do Capitão, para mim, é insuperável, assim, do Capitão. Bom, o meu quadrinho favorito de todos os tempos da última semana vai nos levar para o ano de 1984. O que é que aconteceu em 1984, Juninho e Tom? Vocês sabem? Vocês lembram? Nos quadrinhos aqui no Brasil? Tanta coisa boa. De abril, né? A DC? A abril? A DC na abril. O que que vem aí? Super Amigos? Olha aí, olha aí. Quase, 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 quase. A abril adquiriu, finalmente, o controle da Marvel e da DC em 1984, né? 85, Super Amigos. 84 é a Heróis em Ação e Batman, né? Batman e Super Homem. Isso, Batman e Super Homem. E eu trouxe aqui, hoje, essa edição que eu amo demais, que é a Super Homem nº 1, da Editora Abril, julho de 1984. Finalmente, o Homem de Arco estava na Casa das Ideias. Um detalhe importante de se destacar é que a Ebal, nos últimos anos, vinha já campeando de muito tempo, né? E a gente não tinha, por exemplo, os títulos da Ebal nas bancas com facilidade, como tinha lá de Torabril. Torabril tinha uma distribuição muito melhor. E a gente sentia muita falta da Ebal. Pelo menos, quando eu falo a gente, eu digo aqui em Natal, né? E nas bancas não aparecia, quase não aparecia nada da Ebal. E aí, eu sempre fui fã do Super Homem do Batman. Então, quando apareceu o Super Homem da Editora Abril, eu, porra... Ah, foi unir o útil ao agradável, né? Então, esse quadrinho aqui do Super Homem tem uns detalhes bem interessantes. Primeiro, a Abril fez uma pequena alteração que eu achei fantástica, que eu só vim saber muito tempo depois, né? Que o Super Homem está aqui, mas a cidade que está aqui atrás dele não era essa aqui na versão original. Abril foi colocou uma vista da cidade de São Paulo. Correto, Ininho? É. E ficou muito... É. Ficou muito legal. Então, eu achei essa jogada aqui na capa sensacional. É... Outro gilete. É... Ah, tá tudo foda. Calma, velho. Tá tudo linda, cara. É... Pra apresentar o personagem, a Abril foi e fez um pequeno resumo aqui, contando a origem dele, né? Contando aqui, ó, o arrastamento, como ele foi criado e tudo mais. E interessante o seguinte, é que essa primeira história, a primeira história do Super Homem na Abril, é uma história desenhada pelo Gil Kane. Entendi. E o legal é o seguinte, a revista é de 84 e a aventura que chega de estreia é uma aventura até recente, que ela é de 83. Então, Abril botou logo uma aventura bem moderna, bem nova, né? Não era comum. A gente sabe que, pelo menos lá da Marvel, tem um herói que estava com cinco anos de defasagem, tinha personagem que estava com mais de dez anos de defasagem na história dos anos 80, vem na história dos anos 70, né? Então, essa aqui, a primeira história do Super Homem é uma história de 83 e que reúne o encontro do Super Homem com o Brian Iac. É um personagem que aparecia muito pouco, a gente, pelo menos eu li muito pouco quadrinhos com o Brian Iac, de vilão, né? Então, Brian Iac e eu conheci dos Super Amigos, do desenho, porra, fiquei fascinado. Um outro detalhe é que a Lois Lane aqui ainda era Miriam Lane. Vocês lembram que na Ebal era Miriam Lane? Miriam Lane. Aqui ainda é Miriam Lane, tá? Aqui ainda é Miriam Lane. A história não é lá essas coisas, não. Vale pela arte do Jill Kane, que é sempre legal, né? Bem característica. E tem um confronto lá do Brian Iac com o Super Homem num planeta à parte lá. É uma história bem água com açúcar, mas vale pelo fator de ser uma história nova pra época e da arte do Jill Kane, né? A segunda história dessa revista é de um personagemzinho. É uma história pequenininha de três páginas do personagem que foi apresentado pela primeira vez. Pelo menos eu desconheço a aparição dele na Ebal, se tiver alguém me espalhe aí, que é o Arion. Que é o Arion, que é uma história de espada, feitiçaria, se passa na Atlâmpida, né? Mas uma história de modernidade também, meio espacial, meio moderno. Então é uma historinha curta. Mas é tipo... Você sabe o que parece isso? Muito igual o número um do Batman, né? Porque lá também tem o... Tem aquele... Tem o alvo humano, né? Tem outras histórias lá que não são do Batman, do número um. É, eu acho que tem uma no negócio, se não me engano, né? Se não me engano. Eu gostava dessas propagandas que vinham dentro da... Muito bacana. Eu acho que ainda contra a capa, teu negócio ganha um Dálmata. Tem, tem, tem. Tem aqui, olha só. Mas você ganhava um filhote mesmo, será? Não sei, cara. Se fosse hoje em dia... Hoje em dia, eu ia dar confusão. Hoje em dia, eu ia dar causa. E aí tem a terceira história da revista, tem uma história do Cursuan, que era, assim... Quando você falava em super-homem naquela época, eu acho que a imagem que mais vinha na mente da gente, que era o super-homem no traço do Cursuan, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou do time que não gosta. Eu respeito o cara que mais desenhou o super-homem, mas não é o super-homem que me agrade. Ele me parece ser um, assim, super-homem na nossa fase. Tiozão, superamos meu tiozão, o cabelo já está meio igual Gilson aqui, já está... A testa já está... A distância do cabelo para a sobrancelha já está meio grande. Nunca gostei muito do traço do Cursuan, mas eu entendo e respeito quem goste e sei da importância dele para o super-homem, para o personagem, tá? Mas quando eu vejo isso aqui, só me lembro o George Reeves, da série de TV dos anos 50. É só o super-homem que me vem à cabeça. Então tem uma historinha aqui, boba também, invasões de crã, que é fechadinha, não leva nada a coisa nenhuma. E é rápida. E a revista termina com essa história aqui da... Deixa eu ver se dá para a gente, Tom. Dá, dá. Ametista. Ametista, ametista. Eu curtei bastante, eu curtei bastante. É um mundo de cristal, né? É uma garotinha que descobre que ela é uma princesa num mundo mágico, também com essa pegada de espada e magia, também, bem, bem, assim, senhor dos anéis, né? E ela é uma princesa nesse mundo aí. E são as pedras... Ela tem ametista, tem amapola, né? Então as pedras preciosas são personagens... O Palanegro era o vilão, né? O Palanegro, é. Então tem... E ela é ametista, pedra ametista. E por sinal, eu acho que na época foi a primeira vez na vida que eu... Que eu... Desculpe, minha pedra ametista. Eu não sabia, foi aqui. Você viu que um quadrinho... Uns quadrinhos eram importantes. Então tem essa primeira historinha dela aqui, apresentada... Os desenhos eram muito bons, hein? Eu gostava muito. Os desenhos eram muito bons, o desenho aqui. Vou até... Aqui era... O desenho é do... Ernie Collum. Ernie Collum. Isso. É. Muito bom o desenho dele. Muito, muito legal. E ametista se prolongou aí um tempinho ainda na... Na revista do Super-Homem. É... E eu... Amei. Então, essa ediçãozinha aqui de... De 1984... Julho de 84... É... Ah... Minha... Meu quadrinho... Preferido... De todos os tempos da última semana, tá? Toma que vem e vai ser outro. Mas esse aqui eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu já... Eu tinha a coleção do Super-Homem, não tenho mais. Já se foi. Mas eu consegui manter esse número um aqui. Eu acho... Muito legal. Então, eu quadrinho... O filme da ametista com a Xuxa, hein? Ametista... É... Peguei na banca também. Peguei na banca. E a ametista tinha uma peculiaridade mais tarde, que eu relacionava... Não sei por que exatamente, assim, exatamente por que não. Mas tinha algo a ver... Não sei se vocês vão lembrar de um desenho animado que dava no SBT, Cavalo de Fogo. Sim, sim. E eu relacionava... E eu relacionava a ametista porque ela saltava de mundos, né? Isso. Ela saiu da Terra e caía num mundo de cristal lá, daquele... Todo mundo tinha nome de Pedra Preciosa. E a... E o Cavalo de Fogo era exatamente isso. A menininha que ia pra lá, pra aquele mundo, pra salvar aquele mundo lá de uma bruxa amada. Eu não lembro da história do Cavalo de Fogo porque eu não era muito ligado, assim. Mas quando eu vi um episódio, depois de muito tempo, eu digo... Pô, isso aí parece que é uma história do ametista. Eu relacionei... É, bem lembrado. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então eu fiquei muito apaixonado por essa revista. Eu tenho ela, tem a número 1 também do Heróis em Ação e tem a número 1 também do Batman. Gargadinhas. Porque isso é uma... Foi uma... Uma revista que surgiu lá naquele ano e que eu amei demais. Pra mim foi a jogada mais certa que a Abel fez, foi em adquirir o direito da DC. E tem essa revista aqui com muito carinho, tá? Bom, agora, Tom, seu quadrinho preferido de todos os tempos. Eu me sinto... Eu me sinto até mal porque eu sou o único que não vai ter o quadrinho em mãos, né? É, é... Então, a gente resolve isso aí. Vou deixar pro Gilson e colocar depois as imagens. Mas assim, gente, tinha inúmeros. Quando o Gilson me convidou pra participar e disse, ó, quadrinho preferido de todos os tempos hoje, né? Porque é hoje. Porque amanhã já não é. Depois da manhã já não é. E eu pensei bastante, assim, passei um tempo pensando qual quadrinho que realmente é importante. Tinha Quento Não Perdoa, que é uma edição do Tex muito importante pra mim. Tinha um Almanac Disney, só que eu não encontrei. Porque seria a primeira edição que eu... Dá pra dizer que eu li, né? A primeira edição que eu li foi um Almanac Disney, mas eu não ia encontrar o número e tudo mais. Lembro da história, mas não ia encontrar o número. Então, eu ficava muito vago. E daí eu lembrei dessa história, dessa edição, que é... Da Ebal, 1982. Abril de 1982, gente. Diz que H e chame o seu herói. Eita, sei, sei qual é. Cara, era um álbum ao estilo tamanho do Conan, assim, Magazine, né? Um estilo Magazine, pelo que eu lembro, né? E eu lamento não tê-la em mãos pra mostrar pra vocês. Mas aquilo foi muito importante. Por quê? Porque eu lia, na época, muito influenciado pelo que o meu pai queria que eu lesse, que era faroeste. E eu acho que a maioria dos pais queriam que lesse faroeste, né? Então, eu era muito influenciado pra ler Tex, Zagor e por aí, né? Algumas histórias do Shed, aquilo mais, o mais, tal. E daí, de repente, eu vou na banca, e essa é a parte mais interessante. Eu chego na banca e eu não olho pra o disco que a Gai chama e seu herói. Eu olho pra capa de trás que alguém botou lá. Em vez de botar, eu vou pegar aqui uma qualquer, tá? Peguei aqui o ano 1 pra mostrar. Em vez de estar assim, tava virada. E na parte de trás, eu lembro como se fosse hoje, assim, ó. Era o Homem-Aranha. A cara do Homem-Aranha, assim, do Peter Parker, o Homem-Aranha, assim. E falava, o herói, como você viu na TV, alguma coisa nesse sentido. E eu digo, puxa, eu quero aquela lá. E daí, o meu pai disse, qual que tu vai querer? Eu digo, eu quero ela lá. E pega lá e tal. Daí, trouxe, eu peguei. E virei assim, mas não é do Homem-Aranha? Putz, daí fiquei com vergonha de falar pra devolver, alguma coisa assim, né? De tomar um xingão, sei lá. Fiquei, levei pra casa. Cara, aí me apaixonei por o personagem, tá? Me apaixonei pela história, né? Que é de um garoto, né? Que ele encontra um disco, um artefato, onde ele disca. Que é tipo o disco de discados telefones antigos, né? Isso. E ele disca ali, e disca a palavra herói, hero, e aparece um super-herói, ele se transforma em super-herói aleatório, tá? Que mais ou menos condizia com o que estava acontecendo, com a ação que ele ia ter que tomar. E daí tinha, na primeira história ali, ele lutava contra um ser metálico lá, né? Um android, tipo uma espaçonave, um troço. E ele lutava, e daí se transformava num rapaz gigante. Tinha mais um outro personagem, que era o cometa. Tinha um outro que era, ele se chamava de mergulhador, mas era um, como é que se diz, um topeira, assim, topeira humana, enfim. Ô Tom, posso tentar colocar aqui, na apresentação, essa capa que eu achei aqui, que você falou que tome a mergulhada? Poxa, é isso aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, o que é criança, né? Por que criança, né? Tu olha o Homem-Aranha e tu, na hora, assim, batia o olho, que era a sua revista. Mas só que não era, né? Daí quando tu via do outro lado, é o Disque H. Mesmo assim, foi muito interessante, muito importante, né? Puta merda, é isso aí. É isso aí, e aqui tem esse personagem que você falou aqui, né? Que ele diz que H para o herói, e são esses heróis que se transformam. E esse é o Homem-Aranha que você viu aqui, ó. Exatamente, isso aí, perfeito. Mas é isso aí, vou fechar aqui. Fechar lá? Não vou ficar com nenhuma lágrima dele, veja isso aí, infelizmente. Pode continuar, né? Não, mas é bem interessante, né? A gente vê. É uma lembrança muito visual, né, gente? Muito. A arte, é assim, a história, falando da história em si, né? Uma história bem gênua, uma história bem simples. Tinha esse monstro metálico, tinha depois uma outra história, era um tipo, uma quadrilha de uma seita, de um pessoal. Eu não vou dar detalhes melhores, porque realmente é uma memória afetiva demais, né? Longos anos. E depois disso, ele lutava contra um cara que era tipo uma espécie de porco espinho. Era uma cidade onde as pessoas se transformavam em monstros. Um primeiro monstro era um porco espinho, o segundo monstro era tipo um Frankenstein. E o terceiro monstro, se eu disser para vocês, eu não vou lembrar, tá? Mas as transformações dele eu lembro bem, tá? Eu lembro do Bala Humana, eu lembro do Supercarga, que era um cara radioativo. Eu lembro do Homem Radar Sonar, que era um cara que era cego, mas ele voava e ele enxergava através do sonar dele, né? Ele não moria de monstro. E enxergava. O Sr. Eco, que era um cara todo de pedra, assim, e daí as coisas refletiam nele e dava o eco, né? E tinha o Homem do Futuro, que era o mais sério deles, assim, dos heróis que ele se transformava, era o mais sério, assim, mais cisudo. Então, os desenhos eram do Jim Mooney. Jim Mooney que fez muito quadrinho, né, cara? E aí, através de pesquisa, tá? Porque na revista, na época, eu, que sou sincero para vocês, não era uma coisa que aprendeu uma criança de oito anos, nove anos, ficar vendo quem é que desenha, quem é que escreve, né? Mas depois, através de pesquisa, eu soube que o Bill Finger era um dos escritores também, David Wood, e os desenhos do Jim Mooney. Esse vinha na revista ali, escrito, né? Legal, legal. Eu já tinha visto essa capa. Eu acho que um grupo de venda de quadrinhos, que sai muita revista antiga, e tinha, quando você falou o título, eu lembrei logo, porque eu me lembrava que tinha o discador telefônico lá, o menino no discador. Você falou, eu já lembrei de cara. Mas não cheguei a ler essa revista. Mas que legal. É um precursor, dá para dizer assim, que é precursor do Ben 10, né? Sim, sim. Isso, isso. Exatamente. Eu tenho o Ben 10 com telefone de disco. Aham. A molecada nem faz ideia do que é isso, né? E a DC, mais tarde, a DC, mais tarde, tentou emplacar de novo o H, mas não deu muito certo, né? Ela tentou lá pelos anos 80, porque essas histórias aí são lançadas aqui em 82, né? Na Pelaibau, mas elas são lá das décadas de 60, né? 66, por aí. É que, ó, se tem a memória, 66. É. E depois eles tentam ali, pelos anos 80, eles tentam de novo, lançam até numa revista da Legião dos Super-Heróis, lá fora. Para nós não apareceu isso aí, acho, tá? Não vou afirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que não. Depois lançam também uma outra série também do H, que eram duas, o menino e a menina, na mesma, com o mesmo dial, esse aí, para discar, né? Aí depois, tempos depois, agora pelos novos 52, tentaram emplacar também, mas também não teve sucesso, né? Parece que é um personagem que está afadado ao fracasso, porque, embora eu tenha gostado, e algumas pessoas talvez também tenham gostado, mas ele nunca foi tão popular assim, nunca conseguiu alcançar um nível bom, né? Pô, Tom, que legal essa que você trouxe, é bem diferente, cara. Acho que a gente tenta aqui trazer coisas, e aprender coisas diferentes também, né, Jusson? Pô, parabéns, por isso que eu me dava aí, né? Isso. Porque agora, a gente achou que estava arrasando, choveu muito molhado aqui, viu? É. Não, mas tem um momento, você quer um momento de vergonha alheia? Não, não tem nada a gostei, não tem nada a gostei, né? Pode, pode. Não tem nada a gostei. Né? Você quer um momento de vergonha alheia? Não, foi muito vergonha. Olha só. Olha só, teve um momento de vergonha alheia lá, nessa época, né? Porque vocês vão lembrar, o Gilson, tu também, quando brincavam ali com a gurizada e tal, daí dizia o... Largava o amiguinho lá, pai, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Batman. E daí tu dizia, respondia, eu sou o Super-Homem, eu sou o tal. Pai, daí tem um lá no meio da brincadeira, e eu lembro disso aí também. Eu sou fulano, sou o Beltrano, pai, eu digo, pai, eu sou H. Que H? Não, agora eu me transformei, agora eu me transformei no cometa. Que cometa? Mas o que que é isso? Pô, ninguém entendia nada do que eu tava falando. Esse herói não vale, não, ele fica mudando de poderes o tempo todo, como... É conveniente pra ele, ele muda de poder, ó. Foi isso que me encantou mesmo, foi isso que me encantou. Beleza, Tom? Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, desse quadro aqui. Obrigado, Tom. É o quadrinho favorito de todos os tempos da última semana, né? A gente gosta de... A gente gosta de mostrar a todos a nossa paixão por quadrinhos, e gosta de prozear, de conversar com quem também é apaixonado, assim como a gente, pela cultura pop em geral. Então, muito obrigado por ter participado aqui conosco, tá? Certo. Abraço, Juninho. Abraço, Jussão. E foi um prazer. Prazer enorme mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Você tem o seu quadrinho preferido? Tem aquele quadrinho que não sai da sua cabeça? Comenta aqui nos comentários aqui embaixo. Deixa a sua história aqui. Comenta aqui. A gente vai gostar muito de saber o seu quadrinho preferido, né? Aproveita. Aproveita que tá aí. Se não segue ainda, né? Segue, tá? Ajuda a gente a crescer. Segue aí o canal do Tom Cesar, o Box Nerd. Você não vai se arrepender. É produto de qualidade. De hoje, nerds não entendem nada de versos, mas adoram a boa prosa. E a prosa de hoje foi legal demais. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!